E aí pessoal, beleza? Iraldo Maposa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês primeiramente o nosso estúdio que já está 60% quase pronto e também vamos falar sobre aumento de limite no cartão do Trig, pessoal, esse camaradinha aqui. Então, se é importante para você, se é interessante, permanece nesse vídeo até o final, até o final, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal e vamos lá! Então, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo estúdio que me deu um trabalho, um certo trabalho para fazer isso aqui. Para quem não sabe, eu passei a terça-feira e a quarta-feira também não foi vídeo ao ar. Eu estou gravando hoje quarta-feira, vocês vão assistir esse vídeo aqui, com certeza, a partir das 11h30 da manhã da quinta-feira. E eu já estou aqui já no meu novo ambiente, onde me deu um pouquinho de trabalho, um pouco diferente do outro ambiente, onde eu estava, da outra casa, onde eu estava. Para quem não sabe, o motivo da nossa sumir desses tempos aí é porque estamos sem internet. A operadora de internet ligou para mim e disse que só vai poder fazer a ligação aqui na terça-feira da semana que vem. E eu não sei como é que eu vou fazer para postar esse vídeo que estou gravando, vou editar, mas para postar vídeo em 4K no dados móveis, pessoal, não dá não, é complicado. Metade do vídeo já estourou aí uns 4, 5 GB de internet de dados móveis. Mas, enfim, estamos aqui com uma boa parte, um bom percentual do nosso estúdio já pronto e é isso aí. Nós vamos marchar e mandar vídeo para vocês agora todos os dias, só esperando tudo normalizar, tá bom? Pessoal, que o cartão do Trig tem aumentado muito o limite, isso não é nenhuma novidade. Já tem um tempo aí que o Trig, para mim, é o melhor cartão no momento, é a melhor instituição no momento. Na realidade, a Trig pertence à Omni, financeira, que é dona da Trig, que tem aí idealizado muitos aumentos de limites para a galera. Lembrando que a Trig também tem aquele eventual onde eles te mandam um e-mail perguntando se você aceita ter um limite de até, sei lá, 350 reais, 500 reais e com 30 dias esse limite se eu dobrar. Então, a Trig está buscando seu lugar aí, a Omni está mandando muito bem. É claro que sim, é um cartão que tem anuidade, né? 10 e 90 de anuidade. Muita gente torce o bico na hora que fala sobre essa anuidade. Mas, pensa bem, também tem cashback, né? O cashback, dependendo do limite, já falei isso aqui diversas vezes, que dependendo do limite, você pode, sei lá, paga anuidade, mas você ganha o mesmo valor ou muito mais do que isso de percentual aí de cashback. Eu, por exemplo, ao longo desses seis meses que tem a Trig, ganhei aí cerca de 41 reais de cashback. É bom, Irão, mais ou menos, mas já é um gasto, né? Porque eu penso o seguinte, se você vai comprar no débito, que você não vai ganhar nada, e você tem um cartão que te dá benefício, no caso, cashback, é melhor você utilizar o seu cartão de crédito, né? Usar a função crédito, porque você está pagando ao mesmo valor, no entanto, ele tem um retorno para você. Coisa que você não ganha, utilizando dinheiro e nem pagando com débito à vista. Tá ok, pessoal? Então, utilize seu cartão aí, porque pessoas que têm esse tipo de benefício nos seus cartões, e utilizam seus cartões, eles se beneficiam de tudo isso daí, tá ok? Mas vamos lá, Trig, cartãozinho muito bom, para quem não sabe, pessoal, esse cartão, ele é gold. É um cartão gold, apesar de não ser dourado. Esses dias eu recebi uma especulação de alguém falando sobre isso, cartão que são gold e não é dourado, porque, na realidade, a tradução da palavra gold é ouro, né? Ou seja, dourado. Não existe muito esse conceito nos dias atuais, mudou muito. Para falar a verdade, dos poucos cartões gold que eu vi no mercado ultimamente, o Latam Pass é um dos poucos que se mantém na sua cor original de gold. Você vê aí, esse aqui é gold, o cartão do Inter, esse amarelão aqui do Inter, olha só, porque eu vou gravar um vídeo do Inter. Esse cartão aqui, ele também é gold, o cartão do Nubank é gold, e assim sucessivamente, pessoal. Mas isso aí é o de menos, o que mais importa é a segurança da tua instituição, o limite que você for aprovado e o teu relacionamento que você tem com essa instituição. É bem verdade, pessoal, que a Trig, quando me aprovou, eu tentei durante três vezes e fui reprovado. Nas duas vezes que eu tentei, eu não passava na primeira parte, quando colocava o CPF já era reprovado automaticamente. Depois, na terceira tentativa, eu fiz todo o processo, e depois que eu fiz todo esse processo, eles automaticamente me deixaram fazer todo o cadastro. E depois de um tempo que eu fiz esse cadastro, de uns três ou quatro dias, veio a resposta que eu tinha, que houvera sido aprovado com mil reais. Daí, 40 dias depois, eles me deram um aumento para 1.250, e aí, mais 30 dias, foi para 1.500, e assim foi aumentando hoje. Depois de seis meses, eu estou aí com o cartão com 3.500 reais de limite, tá bom, pessoal? É bom, muito bom. No entanto, você tem que atentar à anuidade, que é 10.90, já falei, e que vai valer a pena, apenas, se você tiver limite acima de 1.500 reais, porque você vai conseguir ter aí um cashback utilizando todo o limite no mês, e pagando a fatura certinha, é claro. Você vai conseguir ter aí um cashback, mais ou menos no valor que você gastou para pagar a anuidade. Aí sim, vai compensar. Irá, eu não tenho esse limite, eu tenho muito menos do que isso. Meu limite é muito inferior a isso. O que é que eu faço? Continue utilizando, continue sendo um bom pagador, porque a instituição, qualquer hora, vai te achar, você vai começar a ter aumento de limite. Não tenho, Irá, eu estou vendo todo mundo relatando, mas eu não tenho. Calma, pequeno gafanhoto, porque é o seguinte, eu também tinha muitos aumentos de limite na Trig. Ela parou, eu passei 4 meses, no último dia 22 agora, de outubro, eu ganhei um aumento. Sabe-se lá, Deus, quando que eu vou receber novamente. Então, existe muito isso. Pessoas que hoje estão tendo aumentos de limite a cada 30 dias, 60 dias, no futuro não vão ter. E pessoas que não estão tendo, no futuro, possa ser que você vai ter. Mas, uma dica que eu dou muito é, utiliza seu cartão à medida que você consegue pagar ele por inteiro, pessoal. Tá bom? Porque eu vejo muita galera, ah, tem que utilizar 100% do limite. A instituição, ela não olha isso, pessoal. Se você utiliza 100% do limite. Isso é mito, ok? A instituição olha se você utiliza 100% e se você consegue pagar 100%. Tá entendendo? Eu estou falando aqui, a instituição, ela olha sim o valor que você gasta. No entanto, é um valor que você gasta, prosseguido do valor que você paga. Por quê? Você utilizou 100% do seu limite esse mês. E aí, no mês que vem, você fez o quê? Você já parcelou a fatura. Para a instituição, já não é bom. Ela já te vê com os olhos. Um, se esse camarada parcelou a fatura, é porque ele não tem o valor inteiro para pagar. E aí, o que eles pensam? Nós não vamos usar aumento de limite. Ou, muitas das vezes, você utiliza o limite todinho, e chegando no mês que vem, você paga o mínimo. Ou paga metade. Ou paga 80%. Não é o valor total. Então, não vá com essa de ter que usar o limite todo para você ter um aumento de limite. Não. Você tem que usar o limite inteiro e pagar o limite inteiro. Tá bom? Aí, Léo, mas eu parcelo sempre e recebo aumento de limite. Sim, você parcela agora, talvez duas parcelas. No mês que vem, você já quita. Se você parcelar em mais de duas parcelas, 12 parcelas, por exemplo, se você fizer isso aí todo mês, você ir parcelando, você vai tomar bem tomado. Tá ok, pessoal? E banco nenhum, instituição nenhuma, vai te dar aumento de limite. Isso é mentira da barata. O parcelamento, ele tem até o ponto que você pode ir. Por exemplo, eu já fiz parcelamento. Parcelei em duas vezes. Paguei esse valor nessa, e no mês que vem, eu matei a parcela por inteiro e pronto. Não teve problema nenhum. Tá bom? Porque eu vejo muita gente falando, ah, você tem que usar o limite por inteiro para você conseguir um aumento. Mas esquece de que você tem que usar o limite inteiro e você tem que pagar certinho também para você ter um aumento. A instituição vê que você está conseguindo arcar com sua despesa e acima de tudo, você está conseguindo arcar com aquele valor que você está gastando, você merece um aumento de limite porque você tem condição de arcar com esse e também terá a condição de arcar com o próximo que você vai ganhar. Tá bom, pessoal? Então, deixa aqui nos comentários se você recebeu algum aumento de limite por parte do Trig. Eu não recebi porque recebi um agora recentemente, que é 22, né? Mas não podia deixar de falar sobre esses aumentos que a gente está tendo aí de limite na Trig. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado vocês que assistiram o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado disso aqui que a gente criou. Ainda não está 100% pronto. Já pedi algumas coisas no Mercado Livre para colocar aqui atrás nos porta-retratos, vou colocar umas fotos minhas, fotos da minha filha. E assim, sucessivamente, a gente vai trabalhando ao longo do tempo para estar cada dia e cada vez melhor. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido nosso vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o teu dislike. Não tem problema, deixa o teu comentário, sugestões de vídeo. Te espero também nas minhas redes sociais e no meu Instagram. Tá bom? Tá bom? Vamos lá.